Vamos a isto, um heterónimo de Fernando Pessoa, nunca tivemos presente. Augustus, 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 antes de mais, como é que se diz o teu nome? Augustus Serge. Augustus Serge. O que é feito do irmão de Alexander Serge, Charles Serge? Eu acho que ele ficou retido lá no aeroporto de... Não, não, lá da África do Sul. Os nossos pais decidiram vir sem... Mas a gente sabe que para vir à África do Sul tens de passar ali, na Malveira. Augustus, muita atenção, meu filho. Augustus, meu filho, três divas do jazz. Com uma tens de casar, uma tens de matar e a outra tens de fazer o troca-troca, chucha-chucha, bombom. Primeira, Nina Simão. Segunda, Billie Holiday. E terceira, Diana Kroll. Então, e se eu próprio escolher essas divas do jazz? Maria João. Qual era a primeira? A primeira tens de casar. Casas com? Maria João. Ok. Matas quem? Diva do jazz. Mato quem? É difícil, não é? É uma responsabilidade. Não gosto muito de matar pessoas. Mas é grande a cena, matar-me a diva do jazz. Salvador, queres-me ajudar? Eu gostava Diana Kroll. Diana Kroll. Pronto. E... Ok. E com quem é que fazias o troca-troca, chucha, chucha? Com a Nora Jones. Fazeste o troca-troca com a Nora Jones? É. Muito bem. Bravo. É bem fofinha. Ora bem, Augusto, se o Fernando Pessoa ouvisse o vosso álbum, o que é que achas que ele fazia? É uma... Eu acho que ele podia assassinar-nos a todos. Ele era uma pessoa gentil, dizem. Por isso não sei como é que ele faria. Mandava uma dó, provavelmente, e dizia. Mas, ao mesmo tempo, tem assim uma ligeira vontade inconsciente que ele pudesse gostar de aquilo que está em casa. Estamos a acreditar que sim. Augustos, temos aqui uma pergunta de um convidado muito especial e vamos ouvi-la agora mesmo. Vamos lá. Quem era o cantor para o Alexander Search antes de eu ser a opção? Porque tu não me conheces. Às vezes, cantam quem era. Diz aqui a todo o país. O Salvador Seral passou por aqui. É verdade. Portanto, a tua segunda opção, no fundo. É, o Salvador, esse rapaz, agora bastante famoso. Não que estejas cá com o relé, este é a pessoa no ar. Quem era a tua primeira opção? Não quero que eu conte a história. Ah, a primeira pessoa com quem eu falei foi o David Fonseca, que é um cantor em inglês. É, 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 é. Cantor em inglês. Muito bem. E que foi muito gentil comigo e que se dispôs até a tentar trabalhar as canções, mas depois a coisa não aconteceu e mais tarde decidimos, eu falei com o Salvador e decidimos começar também este projeto paralelo àquilo que já tínhamos. Portanto, Resumindo, Salvador Seral é a tua segunda opção, é isso, não é? Foi mais uma opção. Ah, não faz neve em Nova Iorque, faz neve aqui no 5 para a meia-noite. E isto quer dizer, senhoras e senhores, que vai-se juntar a nós, não Salvador Seral, mas Benjamin Simbra, por favor, Benjamin. Aí está ele. Vai-te juntar a nós. Ah, malé. Continuou o que é que me deu. Continuou. E continua a rolar. Portanto, vamos entrar em pé juntos. Esta é a pressão no ar. E esta é uma pergunta, podemos começar com o Benjamin. Se o público puder amar pelos dois num concerto de Alexander Surge, o que é que tu fazes? Vão todos para o caralho. Bolinha, bolinha. Ai, eu estou-te a saudades tuas. Duas bolinhas. Eu estou-te a saudades deste homem. Pronto, eu acho que até para a semana, mas fiz. Eu vou-te a saudades e meia-noite. Bom, depois disto, está tudo, não é, pessoal? Está. Bom, pergunto. Imagina tu que, em sacando, em sacando, uma groupie, não é? Mantens a personagem e os óculos. Pode ser para os dois. Qualquer um dos dois pode responder. Começa. Depende, depende. Eu não sei ainda qual é, como é que é a performance sexual... Do Benjamin. Do Benjamin. Sinto que ele teve que passar por várias intervenções. Não sei sequer se funciona. Portanto, se calhar teria que break character. Ah, ok. Muito bem. Então, eu ia fazer esta pergunta, que é quando o Benjamin de Cimbra se passa da cabeça diz palavrões em inglês ou diz em português? Em qualquer língua é legítimo. Em qualquer língua é legítimo. Muito bem. Eu acho que vamos passar... Inês, tem mais alguma pergunta para fazer? Não, acho que fica aí assim, como queria... Assim, como que vazia, não é? Então, vamos então passar ao próximo momento. Este é um momento que se chama inquérito de serviço público. E, portanto, vamos mandar uma pergunta direta para cada um de vocês. E tem que responder. Portanto, Augustus, estas são perguntas da máxima importância. Um amendoim a boiar numa piscina continua a ser um fruto seco? Sim. Sim? Sim? É a resposta final. Inês, força. Benjamin, é possível chorar debaixo d'água? Sim, já me aconteceu. Augusto, se um surdo tiver que testemunhar em tribunal, continua a chamar-se uma audição? É uma boa... não sei, não sei responder. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Sim, Inês. Benjamin, se eu escrever um livro sobre o fracasso... Sobre o fracasso... Sobre o fuck. Sobre o fuck-aço. Peço desculpa. Se eu escrever um livro sobre o fracasso e o livro não vender absolutamente nada, é considerado o quê? Um sucesso? Um flop, para não pôr-a mesmo na mão do livro, não é? Claro. Augusto, se o amor é cego, porquê é que a lingerie é tão popular? O tato também vê. Queres fazer mais uma só, Inês? Sim, vamos a isto. Pejamim. É a última. Vamos lá, rapidamente, Inês. Sim. Completar a frase. O Álvaro de Campos é um grandessíssimo pensador. Muito bem. Esta é a final. Se o mundo é um palco, onde é que é a plateia?